Aumenta o fogo O teu espírito Aumenta a unção Quero estar mais perto de ti Coloque em mim temor Do teu santo nome Desperta o meu amor Por ti, Jesus Além das palavras E das canções de amor Que a tua vida Flua do meu interior Que os meus braços Honrem o teu amor Para exaltar a ti, Senhor Para exaltar a ti, Senhor Jesus Tu és Digno da minha vida Digno de tudo o que eu sou Jesus Tu és Digno da minha vida Digno de tudo o que eu sou Tu és Aumenta o fogo Do teu espírito Aumenta a unção Quero estar mais perto de ti Coloque em mim temor Do teu santo nome Desperta o meu amor Desperta o meu amor Para exaltar a ti, Senhor Para exaltar a ti, Senhor Para exaltar a ti, Senhor Jesus Tu és Tu és Digno da minha vida Digno de tudo o que eu sou Jesus Tu és Digno da minha vida Digno de tudo o que eu sou Jesus Tu és Tu és Digno da minha vida Digno de tudo o que eu sou Tu és Só tu és, Senhor Jesus Oh, Jesus Para a ti, eu danço Para a ti, eu vivo Para a ti, eu vivo Jesus Para a ti, eu danço Para a ti, eu grito Para a ti, eu vivo Jesus Jesus Tu és Tu és Digno da minha vida Digno de tudo o que eu sou Jesus Tu és Digno da minha vida Digno de tudo o que eu sou Diga ao Senhor Jesus Tu és Jesus Digno da minha vida Digno de tudo o que eu sou Jesus Tu és Digno da minha vida Digno de tudo o que eu sou Digno de tudo o que eu sou Tu és Só tu és Só tu és, Senhor Jesus 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 Aleluia! 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 Aleluia!